Fala galera, beleza? Pessoal, tô trazendo aqui pra vocês o jogo que a Sony escolheu pra dar de graça para o PS5, galerinha. Vambora conhecer, já tô aqui já na tela, mano, sem enrolação. Inclusive, galera, ó, se inscreve no canal, dá o like, comenta e compartilha e bora pro vídeo. Tá aqui já, ó. O jogo é o maquete. Nem sei se isso fala assim mesmo ou não. Resolva quebra-cabeças instigantes num mundo em que nenhum elemento é constante. Eita, que da hora. Mano, eles tão dando um jogo lançamento. Olha isso. Incluído no PS Plus. Termina, né? A oferta tá disponível até dia 6 do 4, mas olha ali o lançamento dia 2 de março. O dia que eu tô fazendo esse vídeo. É um jogo pequeno, né? 2,39 GB. Mas, mano, que da hora. A Sony tá dando um jogo no lançamento. Por isso que eu falo, galera, quem tem um PS4, quem tem um PS5, assina a PS Plus, que vale muito a pena. Vamos assistir o trailer. Uh, excuse me. Do you mind if I sit here while I wait for my coffee? Oh, uh, yeah. Go ahead, knock yourself out. Oh, my gosh. I'm so sorry. It only spilled a little. Gosh, is your sketchbook okay? Yeah, unscathed. Oh, can I see it? Um, okay. This is a cool castle. Thanks. I used to sketch constantly and then, I don't know, I just stopped. So did I. There was a time in elementary school when I was the girl who was good at drawing. The girl who was good at drawing. I remember that girl. Exactly. I'm Kenzie. I'm Michael. Mano, que diferentes, hein? Nem o viagem, nem o mais diferente, legal. We're not just friends, are we? Hmm, parece bem viajante, né? Eu não entendi exatamente tudo que rolou ali, não, mas... Vambora baixar o jogo. Opa. Adicionar a biblioteca. Já vamos colocar pra baixar. Em breve, gente, eu vou testar, ver se vai ser legal, vou gravar, claro. E se eu curtir a gameplay, eu posto aqui no canal, pessoal. E olha, já tem aqui no canal o vídeo dos jogos que a Sony tá dando de graça pro PS4. E olha, são três jogos maneiríssimos, galera. Tem um, mano, não vou dar spoiler, mas tem um que foi remake, lançamento 2020. Top demais, galera. Top demais. Então, entra aqui na biblioteca de vídeos do canal e assiste os três jogos de graça para o PS4. Mano, está imperdível. Não dá mole. Vai lá e assiste, galera. Se inscreve no canal, dá o like, comenta e compartilha. E bora jogar!